Clima é de guerra, eu amo esse caos Noite paulista pela marginal Motorista, grana, droga, mulher e fama Contato de grama, rede social Vou o rasante de queque É pelos acessos É pra ouvir falar do meu sucesso O que me desejava, o Deus me deu o inverso Minha única ordem é progresso Que depois foda-se o resto Nasce como um maestro, toda uma cena é um orquestro Nasce com um dom que nem um Médici Só que tipo ambidext Foda-boa! Olha o fles! Bate-se cara do drag! Bate-se cara do drag! Foda-boa! Olha o fles! Bate-se cara do drag! Grino é brechada! Flore! É o meu carai! É o meu carai! Vou, 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 vou! Viva assim 3 3 2 1 Viva! Quanto tempo que eu não te lavo aqui Vou pisar lá no solo Na verdade eu voltei E no freestyle eu já desenrolo Na minha frente é o Jesus Black Não, 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 não tá entendendo Alto da compra decida não O nível alto tá comparecendo Sabe que é rima tão bravo Você não entende No freestyle cê é cria Ele tá achando que é bravo Só que tu é um padrão do rap que é grigologia Eu já te mato, mato E no freestyle cê não tem o dialeto É que você não cai de energia E cê vai perder por rio de foto rap Foto rap pra você que tem ideia Torta e apela pra religião E na verdade tô fazendo rap E essa que é da função Você fez a gesticulação Calma parceira o que essa é a função Se não respeita o MC da sua frente Seu próximo passo vai ser no caixão E aí não manda no crime Direto de resto Porta 40 segundos Eu quero ver sangra nessa porra É geral que a mão pra cima Vem geral, vem geral Vamo que vamo Batalha da aldeia Jogar rapaziada Vem, vem, o janeiro Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vem, vamo Vem, vamo Vem, vamo Você morre chamado o Prado, só que ela o Kroik E também tem o triplo do seu corre O primeiro golpe é a puta Fala pra mano, eu vou te bater Venho falando que eu falo de brabo Só que o brabo aqui não é você Agora mano, você vai entender Chegou aqui, você se me acostuma Você foi embora, eu fiquei na trilogia Ou seja, não errei de porra nenhuma Peço desculpa, eu tenho bolé E na verdade, saiba e se prepara Agradeça por encosta bolé E tá soltando punch na sua cara Falando alto da compadecida Falando alto da compadecida E aceitar uma rima sua Nunca mandou uma rima histórica na vida Ao seu arrombado Quando você canta um papo Primeiro você tá no sabato Agora você caiu no chão Porque você não gosta de erros, seu lado Agora mano, eu vou te bater Hoje eu vou te ensinar como faz Como é que agora eu vou te dizer O bagulho é topeco irracionais E nas antigas eu via você Só que agora, como que faz? Desde que deu pra topar da venda Escavaiou a aldeia, nunca mais E é por isso que eu tô rimando Eu tô batendo na sua cara Hoje eu ir embora, tô te mandando Mando você de volta pra sua casa Porque cê é taco, é chato E não sabe cê entrar meu ataque E sem maldade cê tem pirifaque Eu tô achando que cê é o Chaves E de verdade, vai entender? Por isso mano, sua rima é feia Que na rima cê é chave de longe E o Kloy vem o seu chave da aldeia Ainda up Serão boa na hora de levantar a mão rapaziada Vem! 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 Segura o B-A Segura o B-A Segura o B-A E, 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 e Sá, ads probabilmente Três, dois, um Vem! 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 Tô ligado o que você falou, rima histórica, não, não, não tem uma do Eduardo Prado Enche a rima do geladeira com o Salvador e você enche a geladeira com as rima do Prado Vou te matar, moleque, cê tá ligado que eu tô tranquilão, ele falou que eu decoro Fim, disse que você é importante pra mim, meu irmão, única coisa que eu faço É o campo de um freestyleiro, caminhando na esquina e decorando a rua com o freestyle que é mais verdadeiro Meu Deus do céu, rapaziada! Muitas palmas, caralho! Ele tá errado lá quando pegou o fogo daquele jeitão Vá fora, Tibó, três, dois, seis, um Dois votos, terceiro round, um voto crime Então, quem que é terceiro round é muito louco, grita SANGUE! 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 Begão tá bom então, vem, 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 vem Que é só o mais feio da CRIMO que cê não se vai Vem, vem, vem Eu sou os últimos mais pesados da CRIMO que cê não se vai matar Pra onde? Pra onde? Calma, calma, calma Eu sou os últimos mais pesados da CRIMO que cê não se vai matar Eu sou os últimos mais pesados da CRIMO que cê não se vai matar Muita batalha Vem, vem, vem Vem, vem Vem, caralho Vem, caralho Vem, caralho Vem, caralho Mano vai ser pretas pra entender Vime histórica, ela vai ser contra você Porque você não tá tanto pra briga Nossa diferença é que eu sou rei Caso você tem um rei na barriga Eu sem maldade agora eu vou te dizer Meu rei na barriga tá com fome Eu devoro você Sem maldade que a batalha e te entende ao povo Chamo o salvador pra te ajudar de novo Caralho de escroto Só vai ganhar rima usando a rima do santo Essa é a verdade E a verdade vai ser que você vai ganhar de mim Quando usar a rima do CROI Ainda não tô usando Você pelo contrário não rima Só tá gritando é a rima do CROI Eu faço assim Tinha a do Jesus negro mas você usou antes de mim Obrigado que eu sou cabreiro Porque o feitiço É contra o feiticeiro Essa é a verdade Eu sou moleque O sonho do CROI Essa é a história do abelucado Meu sonho é ser o do RAP Mas não sei a verdade Quantíssimo não me foi medo Porque minha macumba É de quem acorda sendo Não fala o som e a religião Eu vou falar Quem não pode com bandiga Não carrega pra atuar Nossa, esse é cabreiro E meu freestyle agora vai ser um ponto de terreiro É só tipo um rum A rima é seu destaque Me chame de orgã Sua cara é meu atabaque Não, eu sei o santo Você que é atabaque Feito um acordo de ponto Você vai entender Qual a rima o proceder É orgã Eu cantando faço mais ponto que você Ae, julados em 3, 2, 1 3, 2, 1 3 votos CROI na próxima fase Uma salva de palmas Oi, alas, alas Clima é de guerra Eu amo esse caos Noite paulista pela marginal Motoriz, grana, droga, mulher e fama Contatos de grama, rede social Vou, 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 vou ras, vou ras antes de que que é pelos acessos É pra ouvir falar do meu sucesso O que me desejava, ó Deus, me deu o inverso Minha única ordem é progresso Que depois foda-se o resto Tá sentindo como uma S Todo o mar tem meu orquestro